Olá, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao aprendizado do Trello. Na aula de hoje, eu irei mostrar para vocês como trabalhar com os cartões e com as listas. Bom, eu vou entrar aqui na minha conta, vou acessar o site do trello.com e vou entrar aqui na minha conta através do meu e-mail institucional ricardo.ramos.edu.br Então, enter aqui. Já deixei a minha senha salva aqui, tá? Então, basta digitar a senha e clicar aqui em entrar. Ele vai abrir aí para nós o painel de controle do Trello, né? Bom, na última aula, eu comentei com vocês como... Na verdade, eu mostrei para vocês o quadro aí do quadro padrão, né? Que ele cria... Quando você cria uma conta no Trello, ele cria um quadro padrão para você, né? Então, na aula de hoje, eu vou criar um novo quadro, né? Basta vir aqui nessa opção, criar novo quadro. E aí, eu tenho as opções aqui, deixa eu só colocar aqui do lado, para dar um nome para esse quadro. Vou colocar aqui... Posso colocar qualquer nome, tá, pessoal? Só como é um exemplo, né? Eu vou colocar quadro... Quadro de teste, tá bom? Só para a gente poder usar aí como exemplo, né? Na aula de hoje. Bom, eu posso também inserir, ele dá algumas opções aqui, né? De criação do quadro, né? Você pode colocar alguma tela de fundo, alguma imagem, né? Ou até mesmo alguma cor, né? Com gradiente, né? E aí, eu posso escolher aqui nessas reticências aqui, ó. Outras fotos, né? Ou outras cores aí que vocês desejarem, né? Basta clicar aqui em ver mais, né? Tem várias fotos aí que a gente pode usar aí como tela de fundo, né? Vou colocar... Vou deixar essa daqui que já está marcada. Vou deixar essa daqui do deserto, tá? Só ilustrando aí, né? Exemplo, né? Vou colocar do deserto. E aqui, tela de fundo... Aí eu vou deixar a imagem mesmo, tá? Posso deixar a imagem ou uma cor de fundo, né? Aí eu dou um título para o meu quadro, né? Aí eu coloquei aqui quadro de teste. Visibilidade. Lembre-se que eu comentei na última aula para não deixar como público, né? Porque aí, como o próprio nome já diz, né? O quadro de vocês vão estar abertos, né? Ao público, em geral. Qualquer pessoa que tiver o link vai conseguir acessar o seu quadro, né? Então, não é interessante nunca marcar essa opção público aqui, né? A não ser que você queira fazer algum projeto público, né? Mas eu recomendo deixar ou particular ou área de trabalho, tá bom? Bom, eu vou clicar aqui em criar. Ele repara aqui que ele criou para mim o quadro, né? Com a imagem de fundo, né? Do deserto, aqui no caso. Eu coloquei essa cor, né? Mas eu posso alterar aí também a cor. Caso eu queira alterar aqui, eu posso vir aqui... Deixa eu só colocar aqui do lado, aqui. No menu, deixa eu verificar aqui. Perfil, é... Deixa eu só verificar aqui o menu. Aí. Na verdade, o menu, ele não fica aqui na imagem, né? Aqui a parte da imagem aqui é referente às configurações aí da conta, né? Do usuário, né? Do perfil do usuário, né? Então, o ideal é que vocês venham aqui nesses três pontinhos, né? Na rede de ciências, para poder alterar aí, por exemplo, aqui. Alterar na tela de fundo, né? Eu consigo alterar a foto, a cor, né? Caso vocês não tenham gostado aí da cor, né? Aí vocês podem alterar aqui para uma outra cor, né? Ou até mesmo aí para uma outra imagem, né? Deixa eu deixar essa imagem aqui. Na verdade, ele já escolhe uma cor padrão, né? De acordo com a imagem escolhida, né? Então, deixa eu só colocar uma outra cor aqui. Vou deixar esse daqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Vou deixar... Vou colocar um fundo qualquer aqui, só para ilustrar mesmo. Vou deixar... Essa imagem aqui. Vou deixar essa imagem aqui. Bom... É... Tá. Deixa essa daqui tá ok aqui. Opa. Deixa essa daqui padrão mesmo, vai. Bom, vou fechar aqui, né? Ele já criou aí para mim, então, o meu quadro de teste, né? Com a imagem de fundo. A questão aqui é que quando eu escolho uma imagem, ele já escolhe uma cor de fundo padrão, né? Que combine aí, né? Com as cores da minha imagem escolhida. Perfeito? Bom... Pessoal, então, conforme eu comentei, né? A ideia aqui do Trello é... Vamos supor, né? Criar aqui uma lista, né? Então, primeira coisa, né? Para criar uma lista, né? Basta clicar aqui e adicionar uma lista. Eu vou criar uma lista aqui. Lista A. Lista B. Lista C. Lista D. Lista E. E F, tá? Somente de exemplo. Para vocês poderem entender melhor aí. Bom... Eu criei aqui, então, basicamente, seis listas. Perfeito? E caso eu precise criar novas listas, né? Basta eu clicar aqui em adicionar outra lista, né? Que ele vai criar automaticamente uma nova lista e você... Basta dar um nome para essa lista, né? Que represente aí, no caso, o fluxo de um processo. Perfeito? Bom... Vou criar aqui um cartão, né? Um cartão que representa aí uma tarefa, né? Chama-se tarefa X, né? Somente para poder ilustrar aí como que cria um cartão, né? Então, basta adicionar o cartão. É... Quando eu clico em adicionar o cartão, ele vai criar um novo cartão, né? Tarefa... Tarefa Y, né? E aí, se eu clicar fora, ele já cria automaticamente também, né? O cartão e eu posso adicionar novos cartões aqui. Tarefa Z. Bom... É... Aqui, pessoal, quando eu dou dois cliques aqui no cartão, em cima do cartão, vai aparecer aqui as opções, né? É... Basicamente, aí, dividir em três partes, né? Que tem aqui a parte da tarefa em si, né? Da especificação da tarefa, o nome que você deu para a tarefa. A descrição, né? Que eu recomendo que vocês coloquem uma descrição aí na tarefa, né? Posso colocar aqui uma especificação... Uma descrição qualquer, né? Sobre a tarefa X, né? Vou colocar aqui descrição da tarefa X, né? Até mesmo... Isso aqui pode ajudar você, né? A lembrar aí do que se trata essa tarefa em específico, né? E até mesmo os outros membros da sua equipe, perfeito? É importante só comentar aqui também, né? Tudo que você fizer no Trello, é importante você clicar no botão salvar, tá bom? Então, se eu não salvar, né? Eu não cliquei aqui em salvar. Se eu fechar aqui, ó... E abrir aqui o cartão novamente, o cartão X, Dando dois cliques aqui em cima do nome, né? Dois cliques... Ele não salvou aí... Ah! Acabou que... Nesse exemplo aqui, ele acabou salvando a atividade, né? Mas é sempre importante clicar no botão salvar, né? Para ele poder salvar a descrição, né? Repare que quando eu adicionei uma descrição, Automaticamente aqui, apareceu um íconezinho, né? No meu cartão, Para poder mostrar, né? Para... Né? Para o usuário do Trello, né? Ou... Para você ou membro da sua equipe, né? Que nesse cartão ele possui uma descrição, perfeito? Então, vou... Dar dois cliques aqui novamente, né? E eu consigo adicionar atividades nesse cartão, né? Não só atividades, né? Que eu logo vou explicar, Mas também consigo adicionar membros, né? Por exemplo, aqui eu vou adicionar o meu outro e-mail, né? O meu e-mail pessoal, RicardoRamos.uspe.gmail.com Né? No cartão, né? Esse membro vai ser um colaborador aí, né? Nesse cartão específico. Bom, Esse membro, pessoal, né? A ideia é que vocês enviem aí um convite, né? No trabalho, né? Em relação ao trabalho do quadro do Trello, Enviar um e-mail, Na verdade, Ou através do meu usuário, Que eu coloquei lá no Google Classroom, né? Ou através do meu e-mail institucional, Perfeito? Bom, Aí automaticamente vai aparecer a minha foto, tá bom? Eu usei o e-mail pessoal aqui Somente para poder mostrar, né? Num trabalho, Eu preciso que vocês me enviem, Compartilhem comigo o quadro que vocês Fizerem no trabalho, né? Através do meu e-mail institucional, Perfeito? O meu e-mail institucional é Ricardo.Ramos.Ramos.Efsudminos.edu.br Bom, Eu tenho aqui então as atividades, Eu consigo adicionar um membro, né? Repare que quando, Deixa eu só fechar aqui para poder mostrar, né? Esse membro que eu adicionei, Ele aparece aqui também, No lado externo aqui do cartão, né? O cartão, pessoal, É como se ele fosse, Se realmente tivesse a parte da frente E a parte do verso, tá bom? Então, o que que acontece? Aqui seria a parte da frente, Quando eu dou dois cliques, Eu consigo ver o outro lado do cartão Que seria o correspondente ao verso desse cartão. Perfeito? Então, consigo adicionar, É... Etiquetas, né? Que seriam aí basicamente, É... Seriam marcadores, vamos dizer assim, né? Onde eu consigo categorizar, Classificar aí, Os meus cartões, né? Mas principalmente para poder filtrar informações, né? Futuramente, Eu irei mostrar com mais calma, né? A gente vai ter uma aula só para poder tratar aí das etiquetas, né? Então, eu consigo adicionar uma etiqueta, né? E, de uma cor específica, Consigo dar até um nome, é... Um título para ela, né? Aqui eu não coloquei um título, Posso... É... Colocar um título... É... Aproveito aqui, urgente, né? Alguma coisa nesse sentido, né? E... Deixa eu encerrar aqui, fechar. Ele vai deixar marcado aí como... Opa! Aqui não... Marcou como urgente. Deixa eu dar um enter. Ele marcou como urgente aqui, tá bom? Então, coloquei uma etiqueta que é o marcador desse cartão. Tem a opção também de adicionar aqui checklist, né? Que seriam aí atividades, né? Tarefas, é... As atividades, né? Que eu vou realizar dentro desse cartão. Atividade A, né? É... Opa! Aqui, na verdade, seria o nome... Deixa eu alterar aqui, vou... Foi até bom que eu errei, né? Basta dar dois cliques, caso vocês cometam algum erro aí na hora de nomear o checklist, né? Eu vou colocar aqui o nome de lista de atividades, né? Que eu preciso desenvolver. Vou adicionar um item, né? É... Atividade 1, atividade 2 e atividade 3. Basta dar um enter e já passa para o próximo item. Perfeito? Repare que aqui, pessoal... Vou até fechar aqui, né? Ele já mostra aqui para nós também, né? Duas novas informações aqui no nosso cartão. Uma que possui etiqueta na cor vermelha com título urgente. Perfeito? E possui aqui também os itens do meu checklist, né? Ou seja, eu tenho nenhuma... Atividade realizada, né? Dentro do total aí de três atividades, né? Então, se eu clicar aqui no cartão novamente do dois cliques, né? À medida que eu for concluindo as atividades, eu vou marcando, né? Ele vai mostrando aqui também no lado externo, né? Um de três, né? E assim por diante. Opa, deixa eu voltar aqui do dois cliques, né? Então, se eu clicar aqui em dois, né? Ele vai mostrar também aqui no lado externo. Duas atividades, né? De três, né? E aí, se eu concluir, ele mostra aqui o 100%, né? Na lista de atividades. E aqui também vai estar concluído na corzinha verde. Perfeito? Bom, vou voltar aqui do dois cliques novamente. Tem a opção também de adicionar datas, né? Eu consigo trabalhar com datas, por exemplo, vamos supor que as atividades desse cartão precisam ser concluídas aí até o dia... Vamos supor, até o dia 10 de abril, né? Aí eu posso colocar um horário também. Posso adicionar um lembrete, caso eu queira que o Trello me avise, né? Através do e-mail, né? Ou das notificações, né? Tanto das notificações quanto através de um e-mail, né? As notificações são as notificações internas do próprio Trello. Conforme eu mostrei anteriormente nas aulas anteriores, né? Então, vou clicar aqui em salvar. Ele coloca aqui uma data, né? Data de entrega. E repare que aqui ele mostra também no cartão, né? A data de entrega dessa atividade, né? Então, a gente consegue acompanhar bem, né? Assim, através desses ícones aqui do Trello, né? Dos cartões, tá bom? Então, vou dar dois cliques aqui novamente, né? Consigo adicionar a data e à medida que o prazo vai chegando próximo do fim, né? Ele vai alterando também as cores aí da data, né? Por exemplo, se eu deixar aqui uma data que já era para eu ter entregue a atividade, né? Realizadas as atividades, ou melhor, realizadas as atividades, o que acontece? Ele vai mostrar aqui na cor vermelha, né? Agora, se eu voltar aqui, né? Vou colocar aqui uma outra data, vamos supor, vamos colocar aqui, sei lá, dia 2, por exemplo, né? Hoje dia 31, ele mostra aqui através de um tracinho a data atual, né? 31 de março, então, vou salvar, né? Ele mostra aqui, é... Deixa eu só verificar uma coisa aqui... Ele vai mostrar realmente só quando estiver em atraso aí, tá bom? Então, se a atividade estiver atrasada... Se não me engano, acho que é um dia antes, ele mostrava na cor amarela. Deixa eu só verificar. Entrega em breve, é... Um dia antes, ele mostra aí na cor amarela, tá bom? Para poder indicar, ó, está próximo do fim, né? O prazo está se encerrando aí, tá bom? O prazo de entrega dessa atividade. Perfeito? Bom, é... Vou voltar aqui, então, no cartão, né? Mostrei aí o checklist, datas, e eu consigo também anexar, né? Documentos, fotos, imagens, né? PDF, arquivos de texto, né? Diversos documentos aí, consigo associar, né? Atrelar um cartão específico, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui uma... Vou pegar uma imagem aqui. É uma imagem qualquer. É... Do próprio Instituto, tá? Do F-Sul de Minas, vou... Só para poder ilustrar aqui para vocês, vou pegar uma imagem. Pegar aqui de poços, né? Poços de caudas. Só para poder ilustrar aí como é que funciona, né? A questão do anexo. Então, eu vou salvar a imagem como... Colocar aqui o logo IF na pasta de imagens aqui e salvar. Bom, eu posso vir aqui, né? E adicionar aqui um anexo, né? Ou, na verdade, aqui posso adicionar primeiro uma capa, né? Que aí seria uma imagem, né? Do... Deixa eu ver aqui. Cargar uma imagem de capa. Vou vir aqui em... Imagens. IF, logo do IF. Né? E aí ele vai adicionar no anexo, né? Só que, porém, ele vai colocar essa imagem como capa do meu cartão, né? Então, ou seja, quando eu encerrar aqui e fechar essa... O verso do cartão, né? Ele vai mostrar aqui a parte externa da frente do cartão, né? Com uma logo, né? Pra poder até mesmo facilitar aí, né? Pra... Não só pra quem estiver usando o Trello, né? Mas também pra todos os membros da equipe. Pra poder até facilitar de forma visual. Indicar do que que se trata, né? Aquela atividade específica daquele cartão. Tá bom? Bom, vou voltar aqui então no cartão. Vou desclique. Mostrei como fazer... Colocar, anexar uma imagem, né? Que... Geralmente ela aparece como capa, né? Então a gente só pode ter uma capa por cartão, né? E eu consigo adicionar também documentos aí de... PDF, né? Qualquer arquivo PDF aqui em anexo, né? Aí eu posso... Anexar aqui, ó. Né? Nesse botão anexar. Deixa eu ficar aqui, ó. Através do computador aqui, tá bom? Posso colocar aqui no computador. Aqui eu não vou ter nenhum documento PDF salvo aqui agora. Deixa eu só ver se eu vou ter aqui. Tá. Vou pegar um documento qualquer aqui no meu computador, tá? Só pra poder... Ele está aí pra vocês, né? Que ele carregou aí um arquivo PDF pra poder anexar, né? E eu tenho aqui também outras opções, né? Campos personalizados aqui. Onde eu consigo... Na verdade, essa opção, né? Ela é paga, né? E eu preciso fazer um teste gratuito aqui, né? Então, na verdade, eu consigo aí, basicamente, né? Personalizar aí alguns campos, né? E elementos aí do Trello, tá? Então, não se preocupem com essa opção, com essa funcionalidade, né? Até mesmo porque ela possui aí... Eu preciso fazer um teste gratuito dela. Perfeito? Então, eu queria mostrar aí pra vocês essa parte inicial, né? Porque depois eu iria mostrar como adicionar aí powerapps, né? Automação e outras ações aí que a gente consegue realizar dentro de um cartão. Perfeito? Bom, deixa eu só fechar aqui o cartão, né? Deixa eu fechar aqui o meu cartão. Lembrando aí que eu consigo alterar a ordem do cartão também, né? Caso eu queira mover o cartão pra uma posição, né? Por exemplo, de X com Y, de Y pra Z, né? Consigo alterar o cartão de uma lista pra outra, né? E eu consigo também inverter também não só os cartões, mas também uma lista de posição, né? Conseguem entender? Então, eu consigo trocar aqui, né? Uma lista de posição com a outra, né? Até mesmo no caso eu precise alterar o fluxo do meu processo, basta arrastar a lista, né? Pra posição que você desejar, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui pra posição original, né? Vou clicar aqui no meu cartão. Então, é só comentar aqui que existe uma opção também, quando às vezes você está trabalhando com várias listas, né? O que que acontece, né? Às vezes a gente precisa mover, né? Usar essa opção de mover, né? Eu quero mover aqui dentro do quadro de teste, né? A lista, ele tá na lista B atual, posso escolher qual lista que eu quero, mandar lá pra última lista, né? Pra não precisar arrastar o cartão, né? Ele ir percorrendo todas as listas com o mouse, né? Eu escolho aqui aonde que eu quero, né? Qual posição que eu quero. Como não tem nenhum cartão lá na lista E, né? Ele vai ser movido automaticamente pra lista E na posição 1. Então, quando eu dar aqui em mover, clicar em mover e fechar, ele não vai estar mais na lista B, né? Ele vai estar lá na lista E na primeira posição, perfeito? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês nessa videoaula, né? E aí eu vou gravar outras videoaulas pra poder mostrar aí outras funcionalidades aí do Trello também, tá bom? Bom, um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.